Zé 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0... Yauau! Coisas famosas sem mais joias preciosas Valiosas que as causas gostosas também o cuprossas Fala rosto se fiz para modos exínguos rigorosos Conversas bandosas, noite manch e bandrossas Aproveita de bandigância, ração para influência Cain na escuridon, cantem mancidon, maintain Coração preto sem manha raça, ou me lozeto Solidão tá passa, conclusão tá caça Mãe lição na casa, tentação capaça Anda na minha curva, L.S. Lissão de minha turva, na meio de stress Vem com fim de conversas, com serviço e versas Notícias relatados, outros com o coração desamparados Três são ficam parados, explicações ficam bocados Educação agressivo, progressivo Ninguém quer ter vez mais feroz, movimento mais veloz Campa na rotação, paga a rotação Cobre a mim, não dá pra outra rotação Minha mente é campo de batalha largo Beat na mic, avacalha, birra gago Predador de MC na street, bago Vatago e liricismo, saliva, anta da boago Beat A minha descendente, minha ascendente Tio manha gente, saltam pra frente Nada é de argumento, sem palavras, sem assunto Pra conversar pra diga o mundo Black ninja, sem audência Putem que tem paciência Coleba tudo na concorrência Sima amiga tem aparência Mentality nunca na falência Se tá faltava o competência Rap exigência Trazi vocabulário de cartilhas Sabedoria cobra da partilhas Weck formou quadrilhas Fegs, não tá boita cor e faro em milhas Rap maravilhas Versos na linhas Resto na ilhas Que tem importas Dropem, porta, roubem, pepas, ou bem A capa A não tá fuzzy moutinho Não tá fuzzy moutinho Não tá fuzzy moutinho Não tá fuzzy moutinho Rippa toda a roupa Brinca com a minha tropa Se não rinca, finca, bota a coca E o rap capa nota Vem cá, serviço, tipo nota Duvida Toma nota Rap, game, fantabo, nota Lyrics Quinta bota Fake reasons Tá na nota Impossível Põe um dispo Study rock Que lia rap Que tá solta Paz e lenha Weck mente esgota Põe pra casa Empenha Cobra Põe lyrics Na brasa Purguntar De quenha Jola Que almolla Tá rola Finca sola Waiya Waiya Faiya Faiya Cuidado Essa vida Ria Tipo Maia Deixa Fazer Boa Formatura Scriber Boa Forma Pura Não Nha forma Pura MCs Toma Surra Rap Toma cura Nova Escola Rampo Entretta Papo Rampo Entretta Sine in camera Rap Entretta Sola Bejunna Entretta Funciona Manera Sperde ne tempo Dipa Toc E pulga Deixem Divulga Combersul Tor de merda Dez de Comersul Outlaw Representa Platou AKP A Nu ta fazi Moutiung Rap Siro Fares 5 Spara Cata Fung Buideni Dumne Vida Purgunta Catra Pimba Imagina Na Movisesc Catra Pimba Nu ta Frata Zimbra Oh Cata Importa Si Job Importa Open Papas Obel AKP A Nu ta Fazi Moutiung Yeah